Algumas semanas atrás, eu fui lá no Aquarrio, né? Fazer uma visita. E eu reparei que o aquário é um pouco escuro, tá? Eu tenho uma pergunta a fazer. Ao longo do percurso, eu pude reparar que existem vários avisos em que não pode tirar foto com flash. Gostaria de entender e saber o porquê que não pode tirar foto com flash. Tá? Um abraço! Essa é uma excelente pergunta. O nosso circuito é escuro por dois motivos principais. Pra evitar que os peixes que estão nos nossos aquários, visualizem o público, os nossos visitantes no corredor. E o segundo motivo é pra melhorar o aspecto visual de quem tá vendo. Então, o visitante vai chegar aqui e vai conseguir identificar os peixes melhor nos nossos tanques. O motivo do flash ser proibido aqui. Então, os peixes, eles não têm pálpebras. Então, a luz externa, qualquer luz externa que a gente utilize no circuito, vai diretamente atingir os olhos deles. Esse uso a longo prazo dessa iluminação pode levar à cegueira. Atrapalha também os mergulhadores durante o trabalho deles, né? Nos tanques de alimentação e de interação com os animais. Então, é importante lembrar que antes de fazer as fotos, desliguem o flash, tá? No circuito expositivo, a gente tem diversos educadores. Podem chegar pra gente, podem conversar e tirar suas dúvidas. Fiquem à vontade. 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 Fiquem à vontade.